Três principais dúvidas sobre a portaria extra, eu falo agora nesse vídeo rapidinho, sem enrolação. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do PIS Salarial da Enfermagem para falar sobre a portaria extra, que muita gente está com dúvida depois que eu postei o vídeo ontem dizendo que o prazo já tinha encerrado e muita gente ainda sem receber esse retroativo, esse acerto de contas, eu falo agora sobre três principais dúvidas que eu recebi nos comentários aqui no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, primeira dúvida, quais municípios e estados vão receber o acerto de contas? Gente, eu falei sobre isso no mês passado quando saiu a portaria, é a portaria 4155, e foram contemplados 1.626 cidades e apenas 10 estados, ou seja, 3.942 cidades não estão nessa portaria. Então se você quer saber se a sua cidade está, basta pesquisar. Eu vou deixar aqui na descrição essa portaria extra, a portaria do acerto de contas, para que você veja lá no anexo se a sua cidade está nessa portaria. Se ela não está, infelizmente não veio recurso para o seu município ou para o seu estado. Lembrando que foram apenas 10 estados. Segunda dúvida, o dinheiro entra na conta, mas não foi repassado. Por quê? Por que que isso acontece? Gente, muitos municípios ainda não pagou, mas tem município pagando. Veja só, alguns comentários aqui. São Luiz do Maranhão recebeu. Curitiba, Paraná está em dia. Amazonas está na conta e não foi pago. Então é uma situação delicada, porque o dinheiro está disponível, mas ainda um gestor com dificuldades de pagar. Alguns gestores alegando que não veio carga horária, que não veio especificado quantos reais que é para cada um. Lembrando que lá no InvestiSus já vem o CPF, o valor do seu CPF, o valor que tem que ser repassado. Enfim, dificuldades acontecem e a gente espera que esses municípios paguem paguem agora, que já estamos em agosto. Lembrando que hoje é dia 1º de agosto. Eu gostaria de saber se a sua cidade pagou o retroativo. Comenta aqui se você recebeu esse retroativo e se você não recebeu também, deixa aqui no comentário para que a gente saiba a situação do Brasil. E a terceira grande dúvida, muita gente perguntando sobre isso. Quando será que vai sair uma nova portaria de acerto de contas? Sergipe, estamos ansiosos. Sergipe e os outros 25 estados que também não estão nessa portaria, e 3.942 cidades também estão aguardando essa nova portaria. Gente, segundo o Fábio Maia, na última vez que ele falou sobre esse assunto, ele deixou claro que vai ter uma segunda portaria, uma nova chance para que o seu município possa solicitar esse acerto de contas. Lembrando que tem que solicitar o acerto de contas. E isso vai ser informado com uma certa antecedência, e aí os municípios vão ter que correr no sistema, informar de alguma forma, dizer, não recebemos e precisamos desse acerto. Lembrando que esse acerto é de maio, junho, julho e agosto de 2023. E poderá vir outros acertos de contas de outros meses também. Então nós não temos ainda essa informação, mas já estamos em agosto, completando aí um ano de informações equivocadas, erradas, por isso que não veio o recurso. Então eu acredito que no máximo, mês que vem, teremos sim essa nova portaria. E assim que tiver, é claro que a gente vai informar em primeira mão aqui no canal. Por enquanto eram essas principais dúvidas que eu encontrei nos comentários, e resolvi responder aqui para vocês. Se gostou desse vídeo, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Eu quero novidade, te volto aqui, vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.